Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo manhã desta terça-feira começa agora. A polícia abriu inquérito para apurar se houve falha na conduta dos policiais que estavam com o delegado Tiago Garcês desaparecido há uma semana em Coari. Agora são 70 policiais envolvidos nas buscas e a Marinha e o Exército ajudam com helicópteros. Mas para o secretário de Segurança Pública as chances de encontrar o delegado com vida diminuem a cada dia. Desde sábado o helicóptero da Marinha voando na região, o helicóptero do navio Hospital Oswaldo Cruz, toda a tecnologia do navio também à disposição oferecida pelo comandante do 9º Distrito Naval. Nas buscas em Coari, policiais trocaram tiros com traficantes e dois colombianos foram mortos. Um deles identificado como Heriberto Salinas. Os corpos foram trazidos para o IML em Manaus. Um terceiro está preso e o caso é investigado. O inquérito também foi aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos na operação. A Corregedoria quer saber se eles negaram ou não a ajuda para o delegado. O comando da Polícia Militar e a Polícia Civil já ouviram o tenente e o capitão envolvidos no caso. Ele acreditava, segundo o depoimento dele, que o delegado estivesse agarrado na lateral da lancha porque os dois assim estavam. E depois percebeu que não estava mais, não tinha visto mais o delegado. Enfim, acha que o delegado ou não conseguiu se agarrar ou não conseguiu se manter agarrado na lateral da lancha pelo lado de fora. A polícia também vai investigar a conversa entre o tenente Herond e o piloto da lancha. Eu só quero saber uma coisa, por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história. Aí tem que pedir para os policiais, tem que colher o depoimento dos policiais. E eles botaram a arma na minha cabeça, o investigador lá de Codajá. E se eu voltasse para lá, eles botaram a minha cabeça. O delegado Tiago Garcês está desaparecido há uma semana. E os corpos dos colombianos mortos no confronto com policiais da Força Tarefa já estão no Instituto Médico Legal. Eles chegaram nesta segunda-feira aqui na capital. Foram sete horas de viagem de Coari a Manaus. Os corpos dos colombianos chegaram na tarde desta segunda-feira no Pelotão do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, os colombianos foram encontrados em uma comunidade próxima a Coari. Os suspeitos resistiram à prisão, trocaram tiros com os policiais e acabaram mortos. Eles estavam na beira de um rio, numa vegetação bem densa, né? A qual nós conseguimos chegar bem próximo deles, né? Numa conduta de patrulha, né? Uma doutrina operacional. E lá chegando, né? E nos identificamos como policiais. Demos voar de prisão, que eles se rendessem, né? Apesar deles serem estrangeiros. Eles entenderam, porque eles verbalizavam em outra língua, né? Mas mesmo assim, eles não acataram a ordem dos policiais. E passaram a efetuar disparos. Então, iniciou-se um confronto, né? Eles estavam armados com uma K-47, uma metralhadora, e pistola, né? E assim, e muita munição. Passaram a efetuar disparos e foram alvejados e não resistiram ferimentos, né? Vindo a óbito e assim deslocamos o corpo até a cidade de Coari. Os armamentos e munições usados pelos colombianos também foram apreendidos e trazidos à capital. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. Vai ser feita a necrópsia e vai ser feita também a perícia para comprovar, para comparar também a questão da balística. Ainda de acordo com a polícia, as buscas pelo delegado Tiago Garcês, desaparecido na última quinta-feira, continuam. Nós vamos continuar as buscas, porque ele merece. E sobre o assassinato da fisioterapeuta, na semana passada, a polícia ouviu as quatro pessoas que estavam no barco com a vítima no dia do crime. Os depoimentos foram na delegacia especializada em homicídios e sequestros na Zona Leste. A polícia ouviu o dono da lancha, duas mulheres que estavam na embarcação e o irmão da fisioterapeuta. A polícia civil descartou que Carmen Alves tenha morrido afogada, mas o delegado Ivo Martins ainda aguarda o resultado dos exames, que vão ser fundamentais para esclarecer a morte da fisioterapeuta. De fato, não tinha água nos pulmões, o que indica que ela não morreu afogada, mas pode ter morrido, por exemplo, antes de ter caído na água. Agora, o que causou a morte dela é que a gente vai investigar. Algum problema patológico, algum problema toxicológico, né? E se foi isso, acaba excluindo também o homicídio, o homicídio pelo menos por ação. O dono da lancha e as duas colegas da fisioterapeuta não tiveram os nomes divulgados. Ainda segundo o delegado, os depoimentos indicam que a fisioterapeuta pode ter morrido antes de cair no rio. Existem algumas responsabilidades que têm que ser verificadas, uma eventual omissão de socorro, um eventual homicídio culposo. Não sei, está tudo muito recente ainda. A gente acabou de ouvir os depoimentos iniciais e vamos avançar para ver se a gente consegue chegar a um consenso. Não estamos aqui para acusar ninguém ou dizer quem matou ela, quem deixou de fazer alguma coisa. Eu só quero que a verdade seja esclarecida. Todo mundo está querendo saber da verdade, né? Na noite da última quarta-feira, Carmen Alves estava em uma lancha com um grupo de amigos. Ela acompanhava um show de forró que acontecia na praia de um hotel na Ponta Negra. Mas na madrugada, o corpo da fisioterapeuta foi encontrado boiando nas margens do Rio Negro. O avião hospitalar com o goleiro da Chapecoense, Jackson Follman, fez escala em Manaus nesta segunda-feira. O atleta é o primeiro dos sobreviventes da queda do avião em Medellín a retornar ao Brasil. O avião pousou em Manaus às cinco e meia da tarde. Ele trazia o goleiro Jackson Follman, equipe médica e familiares. Ainda foi recepcionado com uma cortina de água em homenagem. A aeronave é uma UTI móvel que dá toda a assistência para o goleiro. A aeronave permaneceu por uma hora em solo aqui na cidade e seguiu para São Paulo. O goleiro vai ser atendido no hospital Albert Einstein e vai passar por uma cirurgia na vértebra. Ele perdeu parte da perna no trágico acidente no voo que transportava a equipe da Chapecoense. Mais uma obra do Prozami foi entregue pelo governo do estado. A ligação viária Presidente Dutra deve melhorar o trânsito na zona oeste da capital. A área de 825 metros, que antes era um matagal, agora abriga a ligação viária Presidente Dutra, inaugurada nesta segunda-feira. O complexo está orçado em mais de 25 milhões de reais. Além da pista, foram construídos um calçadão com microdrenagem, iluminação e uma ciclovia. A Marineide vive há 57 anos no local e ficou feliz com a nova opção. Para que era antigamente só um chavascal, né? Você vai aproveitar muito? Muito, eu já estou aproveitando. Já é meu trabalho, já vou abrir para a academia. É um espaço muito bom, ficou maravilhoso, né? Ficou bom para a população, acabou aquele... As palafitas que tinha, tiraram, ficou muito maravilhoso, ficou bonito, né? Como está bonito, né? No entorno da obra foram construídas sete praças com academias ao ar livre. Railene diz que vai aproveitar. Eu brincava no Prozami. E agora? Eu brinco aqui. A obra interliga a glória aos bairros vizinhos e deve melhorar o fluxo do trânsito na área. Mais uma coisa boa para o povo, né? Essa região aqui era uma região que vivia numa situação sub-humana, vivia numa situação de enormes dificuldades, com tráfico de drogas. Quando enchia, as famílias todas ficavam aí alagadas. O governo entrou, retirou as famílias, fez todo esse urbanismo que está aqui. E hoje nós estamos inaugurando. O projeto ainda não está concluído e deve ter mais etapas. Nós estamos aqui fazendo este lado aqui, inaugurando. Já vou anunciar a ordem de serviço. Eu tenho certeza que o outro lado vai ser melhor ainda, porque a gente aprimora daqui e por lá. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora com a Márcia Lasmar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho